Sejam bem-vindos a esta aula, que nós vamos dar início ao entendimento do comando para trabalharmos com consultas. E lembrando que, primeiramente, para fazer o armazenamento de dados, nós criamos a tabela com o comando createTable, definimos todos os campos. Na sequência, precisamos utilizar o comando insertIntel para fazer a inserção dos dados. É importante salientar também que estes dados são persistentes. Quando você fecha o pgadmin, desliga e liga o computador, estes dados ficarão armazenados nesta base de dados. Uma vez que os dados já estão armazenados, nós podemos agora fazer várias consultas. O comando para consultar dados é o select, para nós selecionarmos. E o comando mais básico é o select asterisco. Indica que nós vamos selecionar todas as colunas e também todos os clientes da tabela. Colocamos o comando from, que significa de, e o nome da tabela. Select asterisco from cliente. Vamos selecionar todos os atributos e todos os registros desta tabela. Vamos selecionar este comando. Clicamos no botão executar. Note que abaixo nós podemos observar cada uma das colunas, juntamente com o tipo de dados. E também podemos observar todos os registros, do cliente 1 até o cliente número 15. Esse é basicamente o mesmo comando quando nós havíamos clicado nessa opção, view edit data all rows. Próximo comando, nós podemos selecionar campos específicos. Por exemplo, select somente o nome e a data de nascimento from cliente. Selecionamos e executamos. Perceba que foram retornados os 15 clientes, porém somente o nome e a data de nascimento. Dessa forma, você pode fazer o filtro de acordo com os campos necessários. Perceba que a data de nascimento está com esse underline. Nós podemos renomear esse campo. Vamos selecionar o nome, data, nascimento, e colocamos o S e entre aspas, data de nascimento. Estamos renomeando o campo, from cliente. Selecionamos e executamos. Lembrando que você pode apertar o F5 para executar. Foi gerado um erro, pois aqui nós vamos precisar colocar entre aspas, duplas, data, nascimento. Selecionamos e executamos novamente. Agora sim, nós podemos observar que a visualização do campo possui uma forma um pouco melhor. Data de nascimento. Dessa maneira que você pode renomear uma coluna. Vamos fazer a seleção do CPF juntamente com o RG, from cliente. Executamos, as duas colunas foram retornadas corretamente. Porém, vamos supor que nós queremos fazer a concatenação de cada uma dessas colunas. Para isso, nós podemos definir um string CPF, dois pontos, e existe esse comando, ou essas duas barrinhas, que é o pipe, que é utilizado para concatenação. Estamos concatenando o CPF com o campo CPF, e vamos também fazer a concatenação com o string RG, e concatenamos com o campo RG. Vamos executar, perceba que foi retornada uma única coluna, o CPF concatenado com o RG. Aqui aparece essa interrogação column. Vamos renomear essa coluna, as CPF e RG. Executamos novamente, com isso nós temos o retorno dos dois campos concatenados. É possível também fazer a seleção de um número determinado de registros. Vamos selecionar todos. Select asterisco from cliente. E existe o comando limit, por exemplo, número 3. Isso indica que nós vamos selecionar somente os três primeiros clientes da base de dados, na ordem que eles aparecem na tabela. Com isso, fechamos essa primeira parte da aula sobre as consultas. Na próxima, vamos trabalhar com mais comandos. Obrigado e até lá!